PESTRELOS FOTÓGRAFOS Manuel de Olimp Restrelo, Machico, 1854, Machico, 1929 Estúdio, que tal como a fotografia Vicente, foi mantido durante quatro gerações. Eduardo de Olimp Restrelo, João de Olimp Restrelo e Manuel de Olimp Restrelo. Foram os sucessores do fundador, desenvolvendo um dos mais importantes estúdios fotográficos da Madeira. O fundador terá iniciado a sua atividade fotográfica como empregado no estúdio de João Francisco Camacho, na década de 70. Fundaria, em 1879, o seu próprio estúdio na Rua de Seminário, Funchal. E, em 1909, arrendaria o estúdio de Augusto Maria Camacho, na Rua Hermenecil de Capello, fundando-o no ano seguinte à empresa M.O. PESTRELOS e Filhos, construindo o estúdio próprio na Avenida Arriaga, em 1941. Para além da sua atividade, enquanto estúdio comercial de retrato, o estúdio PESTRELOS FOTÓGRAFOS foi pioneiro no uso da película fotográfica na Madeira e ficou principalmente conhecido pelas fotorreportagens para grandes jornais nacionais e europeus, como o Daily Mail, a Ilustração Portuguesa e o Diário de Notícias, além de periódicos regionais. Dezenas de personalidades nacionais e estrangeiras em visita à Ilha da Madeira foram retratadas por este estúdio. Museu de Fotografia da Madeira Atelier Vicentes